Paratrigona subnuda Paratrigona subnuda, também conhecida como jatai do chão ou mel do chão. Como o nome popular já sugere, estas abelhas e suas congêneres costumam fazer seus ninhos no chão em velhos formigueiros abandonados ou cavidades deixadas por raízes que já apodreceram. Aqui, próximas a uma régua escolar, com marcações a cada milímetro, podemos perceber como são realmente pequenas. Uma limpeza realizada no terreno danificou o tubo de entrada do ninho. Seu reparo é uma prioridade para as abelhas. No dia seguinte, a movimentação da colônia já está a todo vapor. Repare no movimento em zigue-zague que as operárias fazem até localizar a entrada do ninho. Já com o tubo de entrada refeito, uma operária permanece todo o tempo reparando suas paredes delicadas. Muitas operárias deixam o ninho carregando grãos de terra ou areia em suas mandíbulas. Isto sugere que as abelhas fazem algumas modificações arquitetônicas no espaço interno do ninho. Diferente do que fazem muitas formigas, elas não depositam estes grãos empilhando-os próximo à entrada, mas voam carregando-os para longe do ninho. Junto com a tarde vem a chuva. A boca do túnel tem seu diâmetro reduzido e suas bordas viradas para dentro. Não se percebe mais qualquer movimento do lado de fora. Pela manhã, o túnel é reaberto. As operárias retomam a atividade diária de mantê-lo em boas condições de pouso e decolagem. A colônia segue então com seus afazeres, tendo todo o resto do verão e muito trabalho ainda pela frente. E aí Vamos lá. Vamos lá.